O que curte já sabe que o reggae fala a verdade, fala de quê? Fala de sofrimento, beleza e movimento É sim, mas quem curte já sabe que o reggae fala a verdade Fala de quê? Fala de sofrimento, beleza e movimento É sim, mas quem curte já sabe que o reggae fala a verdade É sim, mas quem curte já sabe que o reggae fala a verdade Fala de sofrimento, beleza e movimento